Música Eu sou a pessoa menos importante do Estaduitório, porque depois de ouvir o nosso grande comandante, Eduardo Schuai, do PDT, que eu tenho a honra também de ser do PDT, da ala prestista do PDT, e depois de ouvir o coronel, o comandante Santa Rosa, o meu amigo comandante Moreira, eu quero dizer o seguinte, eu sou um fuzileiro naval, com muita honra, hoje estou um pouco triste por não estar podendo participar do dia do veterano fuzileiro naval lá do Siasco, na ilha do Governador. Todos os anos nós comemoramos o aniversário dos veteranos fuzileiros navais. Siasco, centro de instrução, almirante Silvio de Camargo, foi o fuzileiro naval mais importante da história desse país. Mas isso é outra história. Nós estamos aqui, eu quero me dirigir à doutora, à professora Rosa Cardoso, ao doutor Vadir Damus, aos componentes da comissão, aos componentes da mesa, aos companheiros que aqui estão. Sou um fuzileiro naval, que a minha primeira função na Marinha, em 62, foi ser destacado para a base naval de São Pedro da Aldeia, para garantir a permanência da base na Marinha, porque o brigadeiro Eduardo Gomes queria tomar a aviação embarcada na Marinha. A primeira coisa foi sair do centro de recruta e passar cinco meses dormindo dentro da lama, lá em campanha, para guarnecer uma torre e dois hangares. Vim para a companhia de polícia e aí entrei na Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navarro do Brasil. E ali começamos a trabalhar para resgatar os interesses e os direitos dos cabos e soldados, que os senhores oficiais tinham o direito das associações, os sobreoficiais e sargentes também tinham, e cabo e soldado a nada tinha direito, nem a votar. Criamos a Associação em 25 de março de 62, contra as determinações do Conselho de Aberantado. Em 64, depois do glorioso comício do dia 13 de março de 64, do presidente constitucional do país, João Goulart, nós, Fuzileiros Navais, estávamos lá, guarnecendo na central do Brasil a grande campanha das reformas de base, com o presidente, sua esposa e todo o seu staff, Cupero Chuaia, deveria estar lá presente. Nós estávamos guarnecendo, porque naquela época, nós temíamos que pudesse acontecer um atentado saído do próprio Ministério da Guerra. Essa era a posição do Suzileiro Navarro, de garantir a segurança a qualquer preço do presidente da República. No dia 25 de março de 64, quer dizer, 13 dias depois, a Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navarro comemorava o segundo aniversário, e lhes foi oferecida a sede do Sindicato Metalúrgico da Rua Naneri. Eu fui para lá não como sócio da Associação, eu fui como soldado fuzileiro naval da tropa de elite fuzileiro naval, da companhia de polícia do Corpo de Fuzileiros, e lá, chegando, estava ordeiramente cerca de 3 mil marinheiros de fuzileiros, ordeiramente, em sessão permanente, em apoio ao programa de reformas de base do presidente constitucional do país. O doutor Berardo Jurema estava lá representando o presidente. E nós somos um daqueles fuzileiros navais que se negou a efetuar aquele massacre, que a ordem era essa, pegamos as nossas veterinadoras, jogamos no chão, pulamos o muro, e apoiamos o movimento em apoio ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Passamos lá três dias, porque surgiu a informação de que oficiais de marinha iriam bombardear o sindicato conosco dentro. No dia 27, fomos evacuados por ordem do presidente para o primeiro batalhão de guardas, e lá no dia 28, fomos aliciados pelo presidente do país. Com o advento do golpe, fomos recolhidos ao presídio naval. No dia 9 de abril de 64, foi publicado o ato institucional número 1. Nós fomos expulsos a toque de caixa no dia 10 de abril, entregues ao camburão da polícia dentro do quartel. Tiravam a nossa farda, passavam a pinche no peito da gente para apagar o nome de soldado, e fomos, íamos ser levados para a penitenciária, lemos de brito. Ali no Ministério da Marinha, os oficiais do CNMAR brigaram com os, discutiram com os, os oficiais da marinha, e com os policiais, os delegados, nos tiraram de dentro da viatura policial. Nós estávamos expulsos, entregue à polícia. Nos jogaram dentro de uma chata, uma barcaça pequena, e nos jogaram no purão do navio Ari Parreiras, que estava adernado. O adernado é um país que está com, é um navio que está com casco furado, totalmente, sem nenhum componente, beliche, nada, e ficamos ali 30 dias, dormindo no casco do navio, e comendo uma vez por dia. Viemos umas três ou quatro vezes prestar depoimento na escola de guerra naval, e ficamos ali. Dali fomos tirados, e fomos levados para a Ilha das Flores. Lá fomos recebidos por um capitão da marinha, chamado Omar Temer, que nos considerou, para a segurança que ele estava, mais perigoso do que todos os comunistas reunidos. Fomos colocados lá em cercas, eletrocutadas, e na hora do almoço, a comida era a pior espécie, ele vinha andando por cima das mesas de but, só faltando pisar nos nossos pratos, execrando todos nós. Dali nós saímos, fomos para o purão do navio custódio de melo, terceira coberta, ficamos ali. E dali, depois de sete meses de prisão, saímos, e íamos receber a primeira visita, porque os nossos familiares não sabíamos que estávamos vivos. e fomos receber a visita na escola naval, algemados, de mão para trás, pela sala, pela sala da escola naval, não podíamos entrar. O barco ia, a luz de água, naquelas, naquelas pedras de segurança, para segurar os muros da escola, que salvavamos. Lávamos do muro. E íamos no cinema acompanhados, na balada do nosso país, pela primeira vez. Dali saímos, nos jogaram num depósito de presos no alto da Boa Vista, onde hoje é o corpo de bombeiro, em cima. Dormindo 15 pessoas num quarto de 15, curtida, no chão. Um banheiro, aquele banheiro quadrado que você tem que ficar de copo para fazer um cocô, que tinha urinando, todo mundo vendo. Dormindo no chão. Dali, nós íamos para o sumar de culpa. Dizíamos dentro de um camurão da Boa Vista. Num calor miserável, 28 pessoas. Até o segundo tribunal do júri. Lá, chegávamos lá, às vezes, alguns vomitados com insolação. E éramos obrigados a sair, nos assiar, porque o mau cheiro era grande. É coisa de soldado, é coisa da ralé. É da ralé, eu sou ralé. Eu sou da baixa, de baixa para dentro, não sou nada. Então, tenho que falar com isso o que eu sofri. Estou dando um depoimento para a comissão da verdade. O então, arcibispo do Rio de Janeiro, aquele famoso que fez aquela campanha com Deus, padre e família, ele foi lá ser testemunha da acusação contra os 26 fuzileiros navais que depuseram armas. Ele falou, propôs que os fuzileiros navais fossem fuzilados para lavar com aquele ato a honra do corpo de fuzileiros navais. E eu quero dizer que eu tenho toda a honra de ser fuzileiro naval. Agora, um corpo de fuzileiros navais que não se prestou, como em 1964, depois que o golpe foi dado, a ser um fantoche do império. A primeira ação dos fantoches, dos ventrílocos, foi enviar tropas de brasileiros para conestar a invasão da República Dominicana. Isso atesta a subserviência e o caráter de controle do golpe através do embaixador norte-americano de Congordo.